Olá, proletariada do meu coração! E aí, como é que vocês estão? Eu tô muito bem e vambora pra mais um vídeo do canal. Gente, finalmente estou empregada! E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma make bem rapidinha, que é uma maquiagem super prática pra você trabalhar. Você que tá trabalhando de home office, né, pra parecer legal no vídeo. Então é uma maquiagem que não vai tirar seu tempo, vai ser uma coisa bem rápida, 5 minutinhos. E pra você que, como eu, tem que ir na empresa eventualmente, também vai ser bacana, não vai deixar sua máscara cheia de maquiagem. E ao mesmo tempo, vai fazer você tá ali, né, cobrindo um pouquinho das suas imperfeições. Então se você já curte esse tipo de vídeo, não esquece de já deixar o like. Então vamos lá! Levando em conta que a gente vai usar a máscara, porque eu, no meu caso, vou na empresa, tá? Eu vou maquiar, gente, só do olho pra cima, que é o que me importa. Caso você não vá, tipo assim, ah, quero fazer uma maquiagem pra sair no vídeo e não quero maquiar só daqui pra cima, é só você aplicar a mesma coisa que a gente vai usar aqui, aqui. Você pode fazer essa maquiagem no seu dia a dia. Eu não gosto de usar base, porque acho que não tem necessidade. E aí é só você aplicar o corretivo no restante do rosto. Show? Então vamos começar. Primeira coisa que a gente vai usar nessa make é o corretivo. Esse aqui é o M10 da Bruna Tavares, que é a minha cor. E basicamente, gente, o que eu quero aqui, principalmente se você for só fazer vídeo, chamada, entrevista alguma coisa online, já é o suficiente, porque no vídeo a olheira vai aparecer bem menor, né, se você tiver num lugar iluminado. Então é basicamente pra cobrir minhas olheiras, que eu tenho bastante. Só que como a gente não vai usar base, a gente coloca uma quantidade maior aqui no olho. E aí você pode colocar um pouquinho aqui, ó. Porque aqui, né, a máscara não vai. Caso você não vá usar máscara e queira fazer pro vídeo, tipo, tem como eu, alguma acne, alguma manchinha, é só você descer um pouquinho esse corretivo, porque ele tem um poder de cobertura bem grande. Ou você pode aplicar também uma base, uma cobertura rapidinha. Mas como é uma base, uma maquiagem básica que eu uso pra, vou usar pra trabalhar, eu vou usar só o corretivo mesmo. Ó, gente, já não tenho mais tantas olheiras. Caso você ainda ache que precise de uma cobertura, você pode usar um outro corretivo, é, pra iluminar alguma coisa pra mim. Tá bom, tá, gente? Maquiagem de trabalho. Até porque eu vou acordar 6 da hora da manhã pra ir trabalhar, então assim, não tenho interesse de fazer uma maquiagem com muita formação, tô pra mim, tá, ok. Aí, eu vou usar o eye powder da Visela, esse aqui é a Corum. Gente, tô amando esse pozinho. Ele é um pó bem fininho, assim, não marca muito. Você coloca aqui só pra selar. E também, aí, se cair alguma coisa da sombra que você vai passar em cima, já vai conseguir arrastar depois melhor. Eu já boto um pouquinho aqui também. Gente, a minha maquiagem coringa, quem me segue lá no Instagram, se você não segue ainda, já vai aparecer aqui pra você lá me seguir, sabe? É muito simples. Eu tenho olho pequeno, então pra mim, o que eu gosto de fazer no dia a dia? Colocar um ponto de luz aqui, que vai fazer o meu olho parecer maior. E, basicamente, só dar uma marcadinha no côncavo, é só isso, assim, é bem simples. Então, basicamente, é isso. Não tem muita coisa. Eu vou usar essa palhetinha aqui de iluminadores da boca rosa. E aí, eu misturo um pouquinho da primeira cor, que é essa mais rosada, com essa aqui do final. E eu já aplico com o meu dedinho mesmo, ó, no meu cantinho interno dos olhos. Olha como, imediatamente, já parece que o olho tá maior. Esse olho que já tá com um pontinho pra esse. E aí, não ficou muito bem, assim, na frente. Só foi pro ladinho. Então, eu vou botar mais um pouquinho pra vir aqui, ó, bem na frente esse pontinho. Essa é a intenção dele pegar tanto essa curvinha do olho, quanto essa parte aqui mais em cima. E aí, temos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, gente, eu vou usar a minha palhetinha da Nine Shades. Tem que falar em inglês, né? Vou usar a cor mais clarinha, Soft Brown. Que aí, aqui, você vai fazer aquela marcação de côncavo bem basiquinha, ó. Você pode até dar uma esfumadinha aqui nesse iluminado que a gente fez, um pouquinho. Pra ficar tudo mais uniforme. Pra ficar tudo mais uniforme. Beleza, gente. E aí, o que que eu gosto de fazer pra deixar o olho mais marcado, porém bem rápido? Pega a cor escura, que é a Dark Brown. Aí, você vai precisar de um pincel, assim, ó, mais chafradinho. Ou pode ser aquele que a gente usa pra aplicar delineador. Nessa hora, tanto faz. Passar aqui, ó, um cuspe básico. Você vai pegar aqui um pouquinho só da sombra. E vai vir passando aqui, rente à raiz dos seus cílios. De preferência, tu começa a fazer isso do meio do olho pra fora, tá? Não precisa vir muito aqui na frente, não. Aí, gente, já fiz o outro lado. Basicamente, eu vou pegar uma corzinha aqui, ó. Essa aqui, Crystal, clarinha. Mas eu poderia ter feito isso também com o iluminador. Vou passar só aqui embaixo da sobrancelha, rapidamente. E aí, agora, eu vou fazer só a parte de baixo do olho. Daí, eu começo igual em cima. Pego essa cor clarinha e passo aqui muito pouquinho, só pra dar uma esfumada. Daí, eu vou fazer dos dois lados. Mas, assim, vocês estão vendo que é tudo bem básico. E agora, eu venho com esse, ó, esse pincel que é mais certeirinho. E com a cor mais escura. E eu vou passar só aqui, gente, aos cílios inferiores. E depois, eu pego esse pincel sem nada, sem produto. E dou só um pouquinho, assim, uma esfumadinha pra não ficar tão marcado. Beleza, temos, ó. Basicamente, é esse o resultado. Beleza. E eu gosto de usar o Curvex, porque o meu cílio é muito reto, muito pequeno. Mas, se você já tiver um cílio maior, você pode pular essa etapa, que ainda vai ser mais rápido. Só que eu acho uma coisa rapidinha e que faz muita diferença, gente. O cílio curvado. Você só precisa contar 10 segundinhos e muda vidas. Agora, você vai aplicar o seu rímel, normalmente, da sua preferência. Esse aqui é o... Deixa eu mostrar pra vocês. O Big Bang, da Candice Berenice, é meu rímel favorito. Já tem uns dois anos. Ele é muito bom. Você não precisa se esforçar muito pra ele deixar os cílios, assim, muito volumosos. E ele já vai curvando. Eu acho que é um dos melhores aplicadores, ó. O aplicador dele é como se fosse um pinheiro. E aí, gente, é basicamente um dos meus favoritos, assim, da vida. Desde que eu usei ele, eu uso alguns outros, mas eu sempre volto pra ele. Porque, olha só. Olha a diferença já de um olho pra outro em uma aplicação. Não dá. Eu gosto também de aplicar um lapizinho nude aqui na linha d'água, mas isso aí fica de sua preferência. Caso vocês queiram aplicar um preto ou não aplicar lápis, não tem problema. Eu uso esse porque eu acho que ele deixa o meu olho maior e eu gosto. Se você já gosta desse tipo de vídeo, meio que super rapidinho, deixa seu like, comenta muito aqui pra mim. Algum tutorial que você gostaria de ver no canal. Alguma dica que você tenha dúvida pra gente trazer pra vocês. E não esquece de mandar pra sua amiga que precisa de uma make aí super rapidinha pra arrasar aí no home office, nas entrevistas aí online. E com certeza não perder muito tempo com isso. Então manda pra ela, pra ela aprender também com a gente. Então é isso, gente. Basicamente essa foi a nossa make. Como a gente tá usando máscara, eu não tô passando batom. Até porque gruda depois na máscara, fica uma caca. E geralmente eu tenho usado algum produto assim, lip oil ou algum balmezinho, tipo aquele da Nivea, só pra hidratar os lábios. Esse é um dos favoritos que eu tenho usado da Face Beautiful. E eu também gosto muito de um da Vult. Esse aqui é da Face Beautiful, um dos meus favoritos atualmente. E aí eu só basicamente passo ele assim, gente. Só pra hidratar mesmo. Então, gente. Basicamente é isso. Se você tiver, tipo eu, ó, manchinhas assim e eu fosse fazer entrevista por vídeo, eu cobriria essa parte aqui também. Mas basicamente é isso. Eu demorei mais um pouquinho porque eu tava ensinando passo a passo pra vocês. Mas essa é uma maquiagem que eu faço em menos de 10 minutos, com certeza. Então assim, é uma maquiagem rapidinha. Eu espero que ajude vocês aí no dia a dia. Fica feio quando você vê as manchinhas assim. Mas quando eu colocar a máscara, vocês vão ver que parece que eu estou super maquiada. Então sim, é uma super dica. Você não vai gastar muita maquiagem. Não vai cagar a máscara toda, entendeu? E ao mesmo tempo, ó, você coloca e a pessoa tá super no truque. Acredita que você tá maquiadíssimo, entendeu? Como essa vinda aqui, não sei até quando vai ficar nas nossas vidas. Fica a dica pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. E ó, zero sujeirinhas atrás que me dá uma agonia. Quando eu maquio e sai tudo aqui na máscara, me dá um negócio assim no coração. Então é agora, eu passei a maquiada aqui pra cima. Super rápido, super incrível. Gasta menos produto. E é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.